MÚSICA 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 E se eu, hoje o caso venha, venha se escorre, mas venha se ouve, o pastor amado, chora com as feridas, chora com as feridas, ele me salvou. A nossa renove, deixando o abrisco, entre as montanhas, apostar o arroz, vai com o gênero, peresco de frio, O nosso aceito, as tensas vão usar esse fogo. As novas penadas Deixou o abismo Voltou nas montanhas Na costa-lação Encontrou o segredo Peraí-los e filhos Por os socialistas Por os socialistas Não é de novo Por os socialistas Por os socialistas Não é de novo amor